Beyoncé finalmente anunciou o nome do ato 2 que vai se chamar Cowboy Carter e bastou apenas duas palavras pra Beehive adentrar no mundo de teorias, pesquisas, conspirações, ideias, dicas que nós vamos analisar hoje. Mas antes de mais nada, se você gosta de Beyoncé, de coisas relacionadas a ela e de assuntos relacionados à cultura pop se inscreva nesse canal pra você não perder os conteúdos que vem por aí muitos conteúdos sobre o ato 2 com certeza então se inscreva pra você não perder, dê um like no vídeo e deixa aqui embaixo as suas opiniões. Gente, é muito importante ressaltar aqui que isso são apenas teorias, opiniões e referências possíveis que podem ser sobre o nome do álbum, certo? Beyoncé não confirmou nada, a equipe dela não confirmou nada então a gente não pode chegar e dizer que é isso de certeza a gente está apenas especulando quando ela soltar mais coisas a gente vai poder saber com mais certeza se realmente essa foi a intenção dela aqui a gente está apenas na especulação, na teoria e na possível referência pode ser que no fim o nome do álbum seja apenas Cowboy Carter porque é o sobrenome dela Carter e Cowboy porque ela quer falar dos cowboys negros e pode ser apenas isso no final e está tudo bem mas pode ser também, como nós sabemos, Beyoncé durante toda a sua carreira ela faz suas pesquisas, ela gosta de trazer referências históricas em seus trabalhos então é muito possível também que essas teorias que os fãs criaram essas possíveis referências que a gente encontrou pode ser também o que esteja por trás do nome desse álbum a gente vai ter que esperar aí ou ela falar ou a equipe dela ou também no lançamento do álbum a gente pode pegar mais referências que se casem com essas teorias então vamos lá, né gente? Beyoncé anunciou o Cowboy Carter, né? até então a gente estava chamando de Ato 2 porque a gente ainda não sabia o nome e ela anunciou o Cowboy Carter com uma capa que era uma cela ali de cavalo e tinha uma faixa ali escrito Cowboy Carter e já vale lembrar que no site dela está dizendo que essa não é a capa oficial é uma capa, digamos assim, alternativa a capa oficial ainda será lançada de acordo com o site dela mas ela lançou aí o nome do álbum, né? e a gente já pode ver ali nessa imagem, né? que tem a cela de cavalo normal e aí tem uns pedacinhos pratas nessa cela trazendo alusão aí da transição da era Renaissance para a era Cowboy Carter e essa faixa com essas cores branco, vermelho e azul que com certeza o povo da Bahia achou que é uma referência à bandeira da Bahia mas na minha humilde opinião eu acho que é uma referência à bandeira do Texas, né? que são essas mesmas cores mas pode ser dos dois também vamos fingir que é as cores da Bahia e fora isso ela também lançou ali quatro imagens que se juntam assim como ela lançou lá na era Renaissance são quatro capas alternativas ali mas lembrando que todas essas não são capas oficiais como o próprio site dela disse a capa oficial será lançada ainda além disso a gente também teve acesso a umas camisetas que vão vir em alguns box promocionais e uma dessas camisetas tem uma estampa dela ali com o cabelo loiro, né? muito Dolly Parton, né? você olha aquilo ali e você diz referência a Dolly Parton não tem como não ser, gente pra mim o cover de Jolene ou Jolene presente como sample de alguma forma nesse álbum vai ter assim, é uma certeza que eu tenho dentro de mim e essa foto, essa imagem dela caracterizada ali bem Dolly Parton me passou essa vibe e agora a gente vai entrar aqui nas duas teorias sobre as possíveis referências desse nome Cowboy Carter a primeira teoria é de que Beyoncé poderia estar fazendo referência com esse nome Cowboy Carter a família Carter que é uma banda de country muito conhecida nos Estados Unidos por ter popularizado o country rural então, possivelmente, Beyoncé pode estar trazendo referência a essa família Carter porque eles têm uma história aí bem polêmica com relação a usurpar a arte negra e eu vou trazer um pouco pra vocês em resumo a família Carter, ela iniciou como um trio e posteriormente ela se tornou um grupo com as filhas da Maybel Carter mas a gente não vai adentrar muito nessa parte da história porque é mais sobre o trio que inicialmente começou essa banda a banda, ela é composta por A.P. Carter que é o dono do sobrenome Carter a sua esposa, que é June Carter e a prima da June Carter que é a Maybel Carter como eu falei, né esse é um grupo de country que é bastante reconhecido lá nos Estados Unidos pelas suas contribuições ao country rural, né e ao country no geral eles já receberam durante os anos diversas honras e são muito aclamados com relação às suas contribuições para o country mas uma coisa que pouca gente conhece é que a história deles não seria nada se não fosse por uma pessoa uma pessoa negra o Leslie Riddle Leslie Riddle, ele contribuiu imensamente para o som da família Carter ele contribuiu muito com a arte deles e ele nunca recebeu as flores devidas da família Carter e das pessoas no geral, né a história dele é meio que apagada ele foi um homem que ele era uma pessoa com deficiência porque ele havia perdido a sua perna num acidente industrial e também posteriormente parece que ele teve uma briga com o tio dele e ali durante aquela briga que envolvia arma ele recebeu alguns tiros na mão que alteraram ali o formato dos dedos dele o que fez ele adquirir uma forma completamente única e inovadora de tocar violão e de tocar ali os instrumentos referentes ao country e essa forma única e inovadora que ele aprendeu a tocar ele passou para a Maybel que era a tocadora de violão ali da família Carter e posteriormente a Maybel ela ficou conhecida como sendo a criadora dessa forma de tocar violão quando na verdade ela aprendeu do Leslie Riddle que ensinou a ela porque ele tinha os dedos ali alterados por causa desse acidente com a arma que ele teve nessa briga e aí ele criou esse formato de tocar violão ele passou pra ela e ela recebeu as flores ela recebeu o título de inovadora por ter criado isso quando na verdade ela aprendeu do Leslie Riddle eu achei um artigo aqui na internet que fala que em algum momento da sua carreira a Maybel ela deu os créditos ao Leslie por ter ensinado ela essa forma de tocar mas não é algo que ela falava sempre que ela estava sempre ali dando as flores pra ele ela falou vez ou outra ali em alguma entrevista mas ela foi quem ficou conhecida por criar isso quando na verdade foi o Leslie que ensinou a ela e aí a relação do Leslie ela começou quando ele conheceu o A.P. Carter que é um dos membros da família Carter e o A.P. Carter chamou ele pra ser digamos assim entre aspas a gravadora humana dele porque como era o processo criativo do A.P. Carter ele fazia viagens ali pela região andando ali nas áreas rurais dos Estados Unidos e ele aprendia ali as músicas tradicionais daquele local pra poder adicionar em suas canções então ele ia com o Leslie pra vários lugares e ele compunha as músicas e o Leslie ficava responsável por memorizar as melodias das músicas pra poder voltar pra casa e passar pra Maybel as músicas no violão trying to bring in some of the sounds of the African American community in its own type of way for the Carter family use Leslie Riddle because he was so well known in the community as a musician he was a known commodity so if he showed up and brought A.P. Carter it's like ok this guy must be legit because he's with Leslie o Leslie ele tinha a memória impecável então ele escutava uma música uma vez ele já decorava como era e ele já sabia tocar ela 100% então o A.P. Carter ele levou o Leslie nessas viagens pra ele gravar as melodias das músicas pra poder quando chegar em casa ele repassar para a Maybel então ele era digamos assim a gravadora humana do A.P. Carter então como vocês podem ver o Leslie Riddle foi um homem negro que teve uma grande importância no sucesso de um grupo branco que não teve as devidas flores os devidos reconhecimentos ele tem um festival na cidade que ele nasceu pra celebrá-lo mas assim ele não tem o reconhecimento merecido de acordo com a grandiosidade da contribuição dele para a família Carter então traz aqui toda essa questão de Beyoncé estar trazendo visibilidade a pessoas negras que contribuíram em gêneros que agora hoje em dia são completamente dominados pelas pessoas brancas e aí nesse artigo que eu tava lendo sobre o Leslie Riddle eu vi uma coisa assim que eu achei muito incrível e que pode trazer mais veracidade pra essa teoria é de que o Leslie Riddle ele era amigo do Son House gente e se você não assistiu ainda o vídeo sobre as teorias e referências do teaser do Ato 2 que já tem aqui no canal você sabe quem é Son House né Son House aparece ali tocando uma música no teaser do Ato 2 ele possivelmente pode estar presente em alguma música com algum sample e o Son House era amigo do Leslie Riddle então eu acredito que pode ser realmente essa referência que Beyoncé tá trazendo outra curiosidade que eu encontrei é que o Leslie Riddle ele só tem um álbum lançado e vale lembrar que ele nunca conseguiu viver da música apesar dele ter contribuído e dele ser uma pessoa super talentosa ele nunca conseguiu viver da música ele apenas ficou ali na sombra da família Carter mas uma coisa que eu achei curiosa eu acho que não tem nada a ver certo gente mas assim eu quis trazer aqui pra vocês eu vou ler o nome do álbum dele e aí eu vou comentar o que eu achei curioso o álbum se chama Step by Step Leslie Riddle meets the Carter Family Blues, Country and Sacred Songs e aí Sacred Songs né músicas sagradas e quem é que tá lançando um negócio aí com o nome sagrado Beyoncé né que está lançando a marca Sacred que é a sua marca de produtos capilares pode ter alguma coisa a ver no funil no funil pode mas eu acho que não tem mas eu quis trazer aqui porque é uma coisa que eu achei legal então essa é a primeira possível referência que Beyoncé pode estar fazendo no nome desse álbum né Cowboy Carter é uma possível referência à família Carter que teve grande sucesso em cima do talento de uma pessoa negra que não recebeu as devidas flores merecidas do seu trabalho e agora a gente vai para a segunda teoria que eu vou dizer aqui nesse vídeo que é uma teoria minha porque basicamente fui eu que descobri esse negócio né pode ser que alguém tenha falado sobre isso mas eu particularmente não vi ninguém falando sobre então na minha cabeça eu acho que fui eu que descobri que quando Beyoncé anunciou né Cowboy Carter eu fui pesquisar quem era Cowboy Carter existiu um Cowboy Carter ele foi importante na história do country e tudo mais fui pesquisar tudo sobre isso no meio das minhas pesquisas eu me deparo com um livro chamado Cowboy Carter e aí eu pensei hum interessante um livro chamado Cowboy Carter vou procurar aqui qual é a sinopse desse livro né de que é que esse livro fala será que pode ter alguma relação com o ato 2 né será que tem alguma coisa que pode ter a ver e assim gente minha mente explodiu Cowboy Carter é um livro extremamente desconhecido é um livro que não é best seller é um livro que você não encontra ele em português é um livro super underground vamos dizer assim ele foi escrito por Charles Bowen a história do Cowboy Carter gente ela envolve country ela envolve cowboy ela envolve rádio ela envolve terror e aí eu postei sobre isso lá no Twitter né porque quando eu encontro uma coisa assim eu sempre posto para as pessoas darem as suas contribuições também e o pessoal ali trouxe várias coisas para essa descoberta e assim já criamos uma teoria bem massa antes da gente adentrar nessa teoria vale lembrar que existe uma teoria que o Renaissance né os visuais do Renaissance eles vão ser inspirados no filme de terror The Shine né o iluminado aqui para nós do Brasil e anteriormente saíram algumas notícias ali de que os visuais teriam uma vibe meio terror meio perturbadoras meio aterrorizantes então guardem isso na sua mente para poder ouvir a teoria eu vou ler aqui a sinopse do livro para vocês para vocês poderem entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando Carter Conor retorna do Iraque para se recuperar dos ferimentos ele namora Ronnie uma mulher que dirige uma estação de rádio na internet onde canta música country seus ferimentos retornam e Carter ouve vozes e lê pensamentos ele bebe para afogar sua loucura e acaba em uma prisão psiquiátrica onde é tratado com produtos farmacêuticos perturbadores agora as vozes juntam-se a alucinações de bestas místicas que se alimentam de uma população penal inconsciente quando Carter sai da prisão as criaturas o seguem e ele luta contra as férias que poucos conseguem ver eu sei eu sei que sua mente explodiu também a minha explodiu a de muita gente no Twitter explodiu e agora a gente vai adentrar aí nas possíveis referências que podem ter desse livro no ato 2 nos visuais e tudo mais eu não li o livro vale lembrar né porque ele não tem português ele só tem inglês e daqui que eu leio esse livro para fazer esse vídeo o ato 2 já ia ter sido lançado mas só pela sinopse a gente já pode perceber algumas coisas aí que podem se relacionar né o Carter ele namora uma mulher que dirige uma rádio e a gente pode ver aí tanto no ato 1 quanto no ato 2 a presença da rádio bastante presente né no ato 2 ele está muito presente nós vemos ali no teaser do ato 2 a rádio Texas né mil por cento de energia de cura né uma energia que vai curar você essa rádio ela traz uma energia que vai lhe curar e no livro o Carter namora Rony né que é uma mulher que dirige uma rádio que toca música country gente uma mulher que dirige uma rádio que toca música country é Beyoncé e aí ele vem da guerra né esse povo que vem da guerra ele vem o que? traumatizado e aí ele começa a ficar maluco ele começa a ter umas alucinações ele começa a ler pensamento e ficar maluco até que ele é preso em uma prisão psiquiátrica gente quando eu li isso eu cheguei eu fiquei arrepiada porque não sei se vocês já se depararam aí com um vídeo que rola na internet de uma possível pessoa gritando em umas músicas ali do Renaissance a pessoa está gritando me deixa sair daqui por favor me deixa sair daqui o que pode levar a crer que seria uma pessoa presa num lugar perturbador e a pessoa está gritando me deixa sair daqui me deixa sair daqui e no livro Cowboy Carter ele fica preso numa prisão psiquiátrica o que pode ser ele gritando ali me deixa sair daqui me deixa sair daqui aí o Carter quando é preso nessa prisão psiquiátrica ele é tratado com remédios farmacêuticos perturbadores e onde é que aparecem remédios ali em diversos momentos nas interludes da Renaissance tu a gente vê diversos remédios esses remédios inclusive são das cores vermelho azul e branco que são as cores ali que aparecem também na bandeira do Texas na faixa do ato 2 então aparecem remédios na interlude do ato 1 então podem ser os remédios aí fazendo referência a esse tratamento psiquiátrico aí a gente não pode esquecer também né que quando Beyoncé soltou ali o teaser de I'm That Girl apareceu várias imagens dos visuais e em um dado momento aparece uma imagem de Beyoncé meio que assim meio que bagunçada um pouco passando uma vibe um pouco maluca um pouco transtornada e pode se assemelhar aí com essa teoria que eu estou falando pra vocês aí o Lucas lá no Twitter ele trouxe suas contribuições né pra essa teoria falando dos remédios farmacêuticos perturbadores e ele também trouxe uma coisa bem interessante que lá na interlude de America Has A Problem né a gente tem uma alusão ali a frase né quem controla a mídia controla a mente e nesse livro nós temos uma mulher que controla uma mídia né que é a Rony que controla uma estação de rádio que toca country né então é uma pessoa que controla a mídia que possivelmente pode estar controlando medias também e aí Mia lá no Twitter foi uma pessoa que trouxe mais uma contribuição pra essa teoria que foi pesquisar ali sobre as obras do Charles Bowen né que é o escritor do livro Cowboy Carter e ele tem um outro livro que se chama The Humanoids né Os Humanoids que conta a história ali de um homem que por algum tempo conversava com um alien né uma pessoa de outro planeta um ser de outro planeta depois de um tempo um casal resolve investigar essa história e alien né alien superstar pode haver alguma relação aí então gente são apenas referências apenas pensamentos que a gente acha que pode ter alguma coisa a ver né vai que Beyoncé se adentrou aí na obra desse querido Charles Bowen pode acontecer pode ser uma referência eu ia amar que ela trouxesse essa vibe terror nos visuais acho que quem gosta do gênero iria amar também mas claro que ela não ia fazer um filme de terror que pessoas que não gostam não conseguiriam assistir né mas eu acho que pode ter essas referências a gente só vai saber quando o álbum for lançado e quando os visuais saírem vale lembrar que esse vídeo ele pode envelhecer igual a leite né pode ser que daqui a uma semana ela apareça dizendo gente é cowboy car inspirada em um cowboy que foi muito importante lá na minha família lá no Texas pode ser pode ser mas a gente aqui está apenas discutindo tentando entender melhor pesquisando trazendo possíveis teorias possíveis referências é apenas pra gente poder discutir e poder analisar essas possíveis referências que podem estar presentes mas vale lembrar que pode não ser nada disso agora é a sua vez se você tem uma teoria pra adicionar aqui sobre o nome do álbum ou através dessas teorias que eu trouxe se você tem algo pra adicionar deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar ler e ficar teorizando com vocês porque eu sou bem fã me conte qualquer fanfic que eu acredito então é isso meu povo espero que tenham gostado do vídeo muito obrigada por ter assistido até aqui um grande beijo e até o próximo tchau um grande beijo tchau